Olha aí meus irmãos, vou deixar um vídeo registrado aqui, rapaz deixou 300km e veio de Garopaba, Porto Alegre para trocar a sua embreagem, a gente já fez aqui uma limpeza, eu queria deixar o resultado desse vídeo, essa trava aqui, tem pessoas que trocam e deixam essa trava no lugar, essa trava é unicamente para não deixar o rolete aqui, o sem fim aqui, passar do nível de curso aqui, que aí ele estraga, então você tem que tirar, aperta aqui assim e puxa, aperta, puxa, tira, então fica essa dica aí, assim não tem um erro dele passar assim, porque ele é bem novinho, ele é bem durinho, Então aqui vamos aprender também o que é, K1, K1 maior, K2 menor, K2 embaixo, K1 em cima, deu defeito segunda, quarta, sexta e ré, embaixo, deu defeito primeira, terceira, quinta, em cima, K1, K2, vamos lá, K1 faz primeira, terceira e quinta, K2 faz segunda, quarta, sexta e ré, quer saber o que é, quer mexer, tem que saber, tem que saber abrir uma caixa dessas, tem que saber aliviar uma caixa dessas, porque vai dar muito problema, então fica um abraço professor, Deus abençoe a todos vocês.